Aqui dentro do nosso informativo Nova Era, com as informações daqui da nossa região e como a gente já tinha anunciado, nós teremos aqui uma entrevista especial com o Furlan, Furlan da Copel. Furlan da Copel, ele foi eleito prefeito do município de Jardim Alegre. E hoje pela manhã a gente já comentava que em Jardim Alegre aconteceu uma disputa entre dois ex-prefeitos, os grupos fortes da política e o Furlan da Copel, que foi um candidato que saiu para uma ala diferente, representando uma mudança, foi aceito pela comunidade do município de Jardim Alegre e foi eleito o prefeito ali daquela cidade. Então nós demos uma oportunidade aqui, a gente está fazendo entrevista com os eleitos, para que o Furlan pudesse falar com a nossa reportagem do PPS, pudesse falar com o Jardim Alegre, principalmente quais os planos aí que o Furlan tem para o futuro do município de Jardim Alegre. Já que a candidatura dele também foi uma candidatura diferente da mudança, quais são as mudanças? O Furlan deixou claro que já a partir do dia 1º, do dia 2, porque o dia 1º ele assume, mas o dia 1º, do dia 2º de janeiro, já pretende implementar algumas mudanças, o seu jeito de governar, para que ele possa fazer um município melhor, com conquistas, com desenvolvimento, mas ao mesmo tempo ele pede também a colaboração de todos, aqueles que tiveram votos, aqueles que são lideranças políticas e que realmente querem o bem de Jardim Alegre, para ajudar o município a se desenvolver, para ajudar o município a crescer. Comentou também sobre a Câmara de Vereadores, ele elegeu 4 vereadores, não é a maioria, mas espera que a Câmara de Vereadores possa fiscalizar, até porque ele não tem medo de ser fiscalizado, até deseja que isso realmente ocorra, mas que possa fazer, aqueles que vão fazer oposição, uma oposição inteligente no sentido de apontar caminhos, de mostrar caminhos, e de aprovar tudo aquilo que é importante para o desenvolvimento do município de Jardim Alegre. Então, o Furlan da Copel, um funcionário da Copel, que se transformou em prefeito, a primeira eleição do Furlan, e ele já se transformou no prefeito eleito do município de Jardim Alegre. Vamos começar então com o Furlan, que traz para a gente informações. Furlan, primeiramente, bom dia. Bom dia. Essa sua participação aqui, a gente está fazendo aqui entrevista com os eleitos aqui pela região Norte, pela região Vale do Ivaí, e nós temos o Furlan, que foi eleito, nós tínhamos aí candidatos representando grupos bastante fortes e antigos aí do município de Jardim Alegre, e de repente a população decide que o Furlan da Copel é que vai comandar a prefeitura de Jardim Alegre. Foi um momento muito especial e uma confiança recebida aí do povo, né Furlan? Positivo. O povo acolheu a nossa proposta e a gente vai fazer o melhor, juntamente com o nosso pessoal, vamos fazer o melhor de nós, para a nossa querida Jardim Alegre, para voltar no cenário aí do Paranaense, voltar a essa cidade e ser feliz de novo. Agora o Furlan está afiliado ao PPS, né? Positivo. O Furlan já tinha sido candidato alguma vez, ou Furlan? Não, eu nunca fui candidato, e foi agora, a gente se reuniu com várias pessoas, e a gente lançou a candidatura, e foi onde deu certo, e a gente está aí para trabalhar por nosso Jardim Alegre, fazer o melhor de nós. Por que o Furlan da Copel? E sim, não é porque eu trabalho aí já há 26 anos na Copel, e o pessoal nos conhece como Furlan da Copel, né? E o Furlan ainda é funcionário da Copel ou não? Olha, eu estou me desligando essa semana, né? Eu estou de férias, eu me afastei da campanha eleitoral, e agora eu também já me aposentei e vou sair da Copel. Tinha esse pensamento de ser candidato a prefeito, de um dia se envolver com a política diretamente, de representar a comunidade, ou isso surgiu de repente aí, Furlan? Não, a gente já vinha pensando antes, isso aí a gente, o grupo nosso, nós já vínhamos pensando antes aí, há dois anos atrás, nós vínhamos pensando que muita gente estava desacreditada da nossa Jardim Alegre, falando que Jardim Alegre não tem jeito, e a gente vai trabalhar e dizer que tem jeito, sim. Agora, Furlan, nós acompanhamos aí em Jardim Alegre uma briga entre dois candidatos, a gente pode até falar aqui o nome, que é o Mauro e o Natal André, naquela questão de um denunciando o outro, e aí o Furlan que acabou ganhando as eleições. Você acredita que esse atrito entre eles possa ter te ajudado, ou o Furlan já estava forte na campanha desde o início? É, veja bem, nós saímos para disputar a eleição, e nós não se demos conta disso aí. Nosso objetivo é disputar a eleição de uma maneira tranquila, e foi o que aconteceu. Agora, a respeito do que aconteceu aí entre o Natal e o São Mauro, acontece que isso aí é normal, é natural entre os candidatos, mas a gente não quis isso aí para nós, não, porque como nós estivemos aqui na nossa paróquia, o padre pedindo uma eleição limpa, uma campanha justa, a gente seguiu essa doutrina, enfim, foi o que a gente fez. Nós saímos para disputar a eleição, mas de preferência sem estar pegando o pé de ninguém, ou movendo ação contra ninguém, né? Isso aí que a gente quis fazer. Agora, Furlan, você tem uma missão aí de fazer com que o município possa se desenvolver, atuar bastante forte nessa questão de moradias. Você está pedindo apoio aí da Câmara de Vereadores, você está pedindo apoio de todos aqueles deputados que já tiveram votos no município, porque o Furlan agora é o prefeito de todos, né? Positivo. A partir do dia 2 de outubro, somos todos do Jardim Alegre, todos pro Jardim Alegre, já estamos conversando com os nossos vereadores, inclusive os do nosso partido, os do São Mauro, e também vão estar conversando com o Natal André, pra fazer o melhor pro Jardim Alegre. Porque, veja bem, é Jardim Alegre que precisa de nós, é o prefeito, o vice, e os novos vereadores, e mais a população. Nós temos que estar olhando tudo e remando pro mesmo lado, porque não tem mais como o pessoal ficar ao contrário, senão nós não vamos a lugar nenhum. Quem perde é a sociedade. Vereadores da tua base, e quantos que foram eleitos, o Furlan? Foram quatro, quatro, quatro. Agora, o Furlan não tem muita preocupação com a cana de vereadores, até porque foram eleitos e reeleitos pessoas de bem, e se acredita que o trabalho dele será um trabalho pensando em Jardim Alegre, e não aquela oposição que vai desconstruir o mandato que você pretende realizar, né Furlan? É, a gente vai fazer o melhor de nós pra fazer uma boa, excelente administração, procurar junto com os vereadores, e como você perguntou anteriormente, nós estamos também já correndo, ontem já estivemos em Curitiba, atrás dos deputados, né, senadores, governadores, vamos aí estar incessantemente atrás de recursos pra nossa cidade, né, e pra fazer o melhor de nós mesmo, vamos se desdobrar, dia e noite, se for preciso, pra fazer o melhor de nós, pra nossa querida Jardim Alegre. Sei, sei. Furlan, um último questionamento aqui, assumindo a prefeitura dia 2, é, alguma medida em especial que o Furlan já pretende adotar no início do mandato, ou inicialmente fazer ali uma identificação de como tá o município? Não, a gente já tem, tá pensando em novas reformas, mas elas têm que ser bem pensadas, não pode chegar aí e pegar e fazer de qualquer jeito, tem que ser muito bem pensado, todos os planos, a gente tem muitos planos, nós temos muitos planos, mas tá sendo muito bem elaborado, muito bem pensado, pra não acreditar em ninguém, e fazer o melhor de nós, pra fazer uma excelente administração. A equipe de governo ainda tá sendo escolhida, né? Positivo, a nossa equipe tá sendo escolhida, com muito jeito, e isso aí que é o importante, nós temos que ter um secretariado de primeira, pra poder nos ajudar a fazer uma melhor administração, porque o secretário é o rosto do próprio prefeito, né? Juntamente com os nossos funcionários. Sei, sei. Furlan, queria agradecer a sua participação aqui, dizer que nós estamos aqui à disposição, antes ou depois que assumir qualquer comunicado aí que precisa fazer pra população, a gente vai estar aqui sempre à disposição, tá bom? Eu agradeço já o momento oportuno que você nos proporcionou, e deixar um abraço pra toda a população de Jardim Alegre, enfim, do nosso querido Vale de Vair, e em especial no município que o pessoal conhece a gente, né? Aqueles amigos da gente, deixar um abraço especial pra todos, inclusive pra você também. Tá bom, boa sorte aí na tua caminhada, tá bom? Obrigado. Tá aí o Furlan da Coppel falando com a gente, ela é de Jardim Alegre, é uma entrevista especial, uma entrevista de agradecimento, mas também já dando o tom de como será, né, o seu futuro governo, que começa a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Então, segundo o Furlan, vem reformas, vem mudanças, né, algo tem que mudar, tem que caminhar diferente, tem que impor o seu ritmo de administrar, e isso vai acontecer já a partir do dia 2º de janeiro. Participação especial aqui, então, do Furlan da Coppel, do município de Jardim Alegre. цы de Jardim Alegre. Obrigado.